Olá, meus amigos, minhas amigas. O progressista continua atento para contribuir em tudo que for possível para que os brasileiros tenham a atenção necessária nesse momento de pandemia do coronavírus. Hoje encaminhamos um ofício para que o nosso ministro da Saúde para pedir a liberação de recursos, de emendas para os hospitais filantrópicos. São valores de convênios de anos anteriores que ainda não foram pagos. O ministro está realizando um excelente trabalho à frente da nossa crise e confio que ele vai entender essa situação e ajudar os nossos hospitais filantrópicos. Estamos todos empenhados em garantir recursos necessários para que os brasileiros tenham toda a assistência que precisam. Contem conosco! Legenda por Sônia Ruberti